E ao vivo nós vamos agora saber o resultado da Operação Piauí Vidas. A repórter Gorete Santos conversa com o chefe do policiamento na capital, Coronel Alberto Menezes. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Esse primeiro final de semana da Operação Piauí Vidas foi positivo. Foram quase 2 mil abordagens. 185 condutores foram notificados e mais de 50 veículos foram apreendidos. O número não foi maior por falta de um reboque. Um problema que já está sendo solucionado pelo comandante de policiamento da capital, Coronel Alberto, com quem nós conversamos a partir de agora. Nós vimos aí algumas das infrações mais recorrentes, Coronel. Houve também questão de motorista que foi flagrado embriagado, que tem sido também uma preocupação. Bom dia. Exatamente. O objetivo dessa operação, com os parceiros que já foram ditos, é diminuir a criminalidade, seja aquela violência do trânsito como uma violência comum. Pessoas foram submetidas ao teste de acolamia e algumas conduzidas à central de flagrante. E lá o procedimento foi feito pela Polícia Judiciária. Para você ter uma ideia, nós abordamos 4 pessoas passando na barreira armadas, que também foram conduzidas à central de flagrante. Uma pessoa tentou alvejar outra ali na região da Zona Norte e caiu na barreira de Caxias. Então, o objetivo dessa barreira foi 100% atingido. Diminuir os acidentes de trânsito e diminuir a criminalidade. Nós não tivemos um evento de maior repercussão nem na Zona Leste, que teve a operação, e nem na Zona Norte. Somente esse fato aí que teve na pessoa que tentou assaltar um policial. A Nádia tem uma pergunta do estúdio. Pois é, sobre esse fato dessa pessoa que tentou assaltar o policial, Coronel Alberto, o policial já se apresentou à polícia? Essas pessoas já foram identificadas? O senhor tem alguma nova informação sobre esse caso? Ok. Atendendo a portaria da Secretaria de Segurança, o papel da Polícia Militar foi isolar o local. Eu estava no local e acionei a delegacia de homicídio, que ali compareceu com os equipamentos próprios e acionou a perícia criminal e também teve no local os agentes de Polícia Federal. Naquele momento, eu fui informado que ele estaria a se apresentar na central de flagrante para contar como se deu o fato. Agora, Coronel, o senhor fala que agora isso é uma atribuição única da Polícia Civil, a Polícia Militar não interfere, mas eles estavam com o fardamento da Rony. Já se tem alguma informação se esse fardamento de fato pertencia à corporação, se era um fardamento falsificado e como que se dá esse acesso a esse tipo de uniforme da Polícia Militar? Ok. O acesso ao fardamento da Polícia Militar, ele só é feito mediante a apresentação da identidade do policial militar. Ninguém pode comprar nem farda, nem nenhum tipo de tecido similar ao da Polícia Militar. Existe uma legislação própria. Nesse caso específico, o papel da Polícia Militar foi deslocar até o local, o supervisor de dia, que isolou o local, acionou a Polícia Civil através do primeiro DP e essa novamente assinou a perícia criminal. A gente já viu que é um local onde deixou o vestígio. E aí, nós temos que entrar em contato com a Polícia Civil e olhar qual foi o tipo de fardamento, olhar as câmeras para ver se realmente era da Polícia Militar ou era semelhante com a da Polícia Militar. A Nátia tem mais uma pergunta. Só para esclarecer, Gorete, porque nós colocamos uma história praticamente dentro da outra. São duas histórias, né? Dos dois da moto que tentaram assaltar o policial federal e um deles acabou morrendo e outros dois que entraram no prédio do IPMT vestidos em roupas da Polícia Militar, em fardamentos da Rony e que estouraram o caixa eletrônico e acabaram levando uma quantia ainda não revelada. Agora, Coronel, por exemplo, a venda de fardamentos militares, ela é permitida? Como é que a polícia pode ter controle sobre quem usa ou não o fardamento da Polícia Militar? Ok, a Polícia Militar tem um controle, sim. O policial militar recebe o fardamento devidamente cadastrado. Quando ele vem receber o fardamento novo, ele devolve o fardamento velho. Para se comprar farda da Polícia Militar, existe uma legislação própria. Ele tem que apresentar a documentação de identidade, um contra-cheque, de maneira que não tem esse acesso de um cidadão comum à farda da Polícia Militar. Então, nós não podemos, nesse momento, dizer se ele estava usando uma farda da Polícia Militar ou era semelhante à farda da PM. Esse fato aí vai ser dito pela investigação feita pela Polícia Civil. Ok, Coronel, nós falávamos antes da questão da Operação Piauí Vidas também, que foi realizada no final de semana. Mas a gente observa também infrações ao longo da semana inteira. A Polícia deve também intensificar essas rondas durante a semana e isso deve se estender também para o interior do Estado, já que, inclusive, houve uma mudança no nome da operação. Sem dúvida. A questão da violência do trânsito, nós tivemos ainda no ano passado uma redução de 40%. Só com essas operações que, no ano passado, chamaram-se Salva Vidas. E esse ano, o Coronel Buquerque ainda mudou Piauí Vidas. O objetivo delas, ele teve o início na sexta-feira. Hoje, nós estamos tendo políticos em algum local da capital com esses parceiros, DETRAN, S-TRANS, CIP-TRAN da Polícia Militar e BPRE da Polícia Militar. Além disso, nós já entramos em contato com o diretor do DETRAN, estamos trabalhando um projeto onde cada policial, de cada viatura, vai ser um agente de trânsito a nível de Estado. E, se for possível, também, através de convênio com as atribuições do município. Isso aí é só o tempo de dar. Mas nós já estamos separando as turmas, cadastrando turmas de 50 policiais a cada período. Para que a gente aumente a fiscalização. Diariamente, a gente vê algumas irregularidades, pessoas sem capacete, veículos sem equipamento obrigatório, como retrovisor de moto, que aumentam as chances de acidente de trânsito. Então, nesse sentido, nós estamos nos capacitando. E, no primeiro momento, através das bilhetes, que começaram na sexta-feira, e, no segundo momento, cada viatura sendo um agente de trânsito. Muito obrigada, então, ao comandante de policiamento da capital, Coronel Alberto, pelas informações. Vamos aguardar, então, na hora de que todo mundo espera. É um resultado positivo dessas operações, diminuindo o número de acidentes, o número de feridos, o número de mortes também. Obrigada, Goraes, pelas informações. Um bom dia para você.